Esses vídeos feitos pela Polícia Rodoviária Federal mostram vários motoristas abusando da velocidade em rodovias goianas. Alguns ultrapassam os 170 km por hora. Esse ano, o número de motoristas flagrados acima da velocidade permitida aumentou, de 2.800 para 3.600. E isso apenas nos três primeiros dias do feriado. Além da alta velocidade, a ultrapassagem em locais proibidos continua sendo uma das infrações mais cometidas pelos motoristas. E o festival de desrespeito às leis de trânsito não param. Esse motociclista que não tem habilitação foi flagrado carregando a mulher e o filho de 5 anos em uma moto cheia de irregularidades. Você está vindo de onde? Eu vim de Rio Verde aqui. Então o senhor está carregando o seu esposo, sua criança de quantos anos? Cinco anos. Cinco anos, não tem habilitação, o documento da moto está vencido? Tá. Pois é, não tem habilitação, colocando em risco a vida da criança. Criança só a partir de sete anos para andar em moto. Não pode andar criança cinco anos. Ainda mais em excesso de passageiros, assim, andando com a criança no meio, tá bom? E todo ano é assim. O feriado de carnaval acaba virando notícia em todo o país, por causa das infrações e do número de acidentes nas rodovias. São quatro dias de festa que terminam muitas vezes de forma trágica para várias famílias. Mesmo com campanhas e dicas que são dadas de formas exaustivas, muitos motoristas exageram na bebida e na velocidade. E o resultado são acidentes e mais acidentes. A Polícia Rodoviária Federal, todo ano, faz campanhas de orientação, na ida e na volta para a casa dos foliões. Para tentar diminuir o número de acidentes nas rodovias, as dicas são sempre as mesmas. Mas, infelizmente, tem motorista que ainda acredita naquela velha história de que comigo não acontece. Esse ano, uma das preocupações é que praticamente durante todo o feriado de carnaval, choveu em todo o país. E preocupa mais ainda porque nós temos imagens aí mostrando que os motoristas, com a pista molhada, têm abusado do excesso de velocidade. Aliás, é a infração até agora mais cometida nas rodovias federais goianas. No Brasil, cerca de 43 mil pessoas morrem todo ano em acidentes de trânsito. De acordo com o Ministério da Saúde desse total de vítimas, aproximadamente 3 mil são de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o comportamento do motorista goiano parece que mudou, desde que a lei foi endurecida no ano passado. Nos três primeiros dias do feriadão de carnaval, nenhuma morte foi registrada nas rodovias goianas. Mas, segundo a própria PRF, isso ainda não é motivo para comemoração, já que o último dia de feriado é considerado um dos mais violentos. Justamente porque todo mundo decide voltar para casa ao mesmo tempo. Queremos fechar esse carnaval sem morte nenhuma em Goiás. Para quem ainda vai voltar para casa no último dia de feriado, a PRF dá a dica para que o seu carnaval termine bem. Não pratique manobras arriscadas e perigosas, como as ultrapassagens proibidas, crianças só na cadeirinha, todos os ocupantes do veículo utilizando o cinto de segurança e respeitar os limites de velocidade. Não precisa nem adiantar, beber e direção não combina, e não combina mesmo.